Olá, meus queridos do canal Farmhouse Brasil! Aqui quem fala é a Gisele e hoje estamos num tour pela casa. Eu vou mostrar para vocês tudinho, desde a entrada da sala até o fundinho do quintal, tá bom? Tenho certeza que vocês estão curiosos para saber como que anda aqui a construção. Então, vem comigo! Bom, queridos, essa aqui é a frente da casa. Olha só como é que está ficando. Chegou tijolos. Mas então, hoje a gente vai estar fazendo um tourzinho para vocês verem como é que está ficando essa obra aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha só. Aqui é a nossa entrada principal, que vai ficar de frente aqui para a sala, para a porta da sala, certo? Então, aqui, vamos lá. Entramos. Entramos. Aqui na frente vai ter uma varanda, certo? A gente ainda está pensando se vai fazer deck, como que vai ser essa varanda. E aí, aqui é a porta da sala. Então, vamos entrar aqui na sala. Entramos na sala. E agora eu vou mostrar para vocês o lado aqui, que vai ser a sala de jantar. Aqui onde está essa areia toda. Sala de jantar, aqui, certo? Ali no fundo, vocês estão vendo, é o muro. É o muro, tá? Porque ainda vai vir aqui a parede da sala. Vocês estão vendo aqui a coluna? Essa coluninha aqui? Então, aqui vai entrar a parede da sala. Justamente aqui nesse cantinho, vou fazer assim, vai ter uma porta. Porque aqui nesse fundo vai ser o nosso lavabo. Vai ter um lavabo aqui, até esse pontinho aqui azul que nós marcamos, tá vendo? Então, o lavabo vai ser aqui e esse pedaço. Aí vocês podem estar me perguntando, mas Gisele, está torto esse lavabo? Aqui começa curto e lá fica maior? Gente, infelizmente, os primeiros donos construíram a primeira parte da casa torta no terreno. Então, ela é de lado. Então, dá essa pequena diferença aí, mas a gente vai disfarçar, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui vai ter uma porta, né? A portinha do lavabo. E aí a gente está pensando aqui ainda como é que vai ser a disposição de privada, pi e tudo. Aí, a gente vem aqui, onde está esse monte de areia, vai ser mais ou menos onde vai ficar a mesa da sala, né? E aqui, ó, deixa eu vir aqui, olha o tamanho desse buraco. Nessas duas marcações aqui, ó, azul, aqui vai entrar dois vidros bem grandões. Aqui, ó, aqui um, e ali naquela outra parte, aqui, ó, vai entrar outro de um por três. Por quê, pessoal? Olha aqui, ó, é bem grande, é bem alto, tá? Vai ser um pé direito alto de cinco metros a sala. Aquele pedaço ali, que é a outra parte da casa, que é a parte íntima, né? Aqui tem quatro metros, tá? Então, vai subir mais isso aqui. Então, vai ficar alto assim, mas o cume do telhado, acredito que vai para uns seis metros. A gente quer bem altão mesmo, que é o estilo farmhouse, né? E fica bem legal, fica bem... É um ambiente mais fresco, né? Então, vamos lá. Então, aqui vai entrar as duas janelonas. Nesse pedaço aqui vai ter uma janela. Aí vem a porta aqui, né? Uma porta bem grande. E nessa área aqui, nessa parte aqui, vai ser a nossa sala de estar. Nossa sala de estar aqui. Aqui é uma porta bem grande. Bem lindona aqui, de três por três. Ela tem três por três. Porque ali, naquele pedacinho aqui que eu estou apontando para vocês, é um pátio, gente. Porque essa casa, ela é feita em U, certo? Então, ali vai ser um pátio bem gostoso. Então, quando nós tivermos aqui, tiver sol, né? Aquele calorzinho, quiser um arzinho fresco, a gente vai deixar isso tudo aqui aberto. Então, gente, essa aqui é a nossa sala, né? Bem grandona. Se eu não me engano, ela tem dez de comprimento por seis e meio de largura. Eu vou vir aqui no fundo, para vocês terem uma noção aqui, como que ela é grande. Mas, tá vendo? Então, vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Aqui nessa parte, é a cozinha. Eu vou mostrar de longe, para vocês verem. Porque tem duas aberturas de três por três. Essa aqui é o pátio, que eu mostrei. E essa daqui é da nossa cozinha. Ela também vai ser alta, mas a gente vai fazer um rebaixo no futuro. Então, vamos lá. Eu não quis a cozinha aqui, porque eu gosto de ficar mais no meu cantinho lá, né? Aqui a cozinha, se chegar uma visita, tudo, sala de estar. Então, fica todo mundo te vendo e eu não gosto muito. Então, aqui a gente fica mais no cantinho, né? Eu não me lembro bem, mas eu acho que ela ali tem quatro e treze, quatro e quinze, mais ou menos. Aqui tem uns cinco. Então, assim, a gente vai estar aqui na sala de jantar. E da sala de jantar, a gente vai estar vendo a sala, a cozinha. Então, chegamos na cozinha. Aí, aqui tem uma porta, que vai dar para o pátio, certo? A janelinha, que também vai dar para o pátio. Aqui a pia. A gente vai botar a pia aqui. Ali também vai vir um balcão. Aqui eu estou pensando o que eu vou fazer. E nesse cantinho aqui, gente, eu vou estar colocando uma dispensa, né? Vai ficar bem legal. A gente vai fazer ela engutida, tipo um armário. Então, a gente vai aproveitar esse canto aqui, é bem grande. Nossa vista aqui para o pátio. Olha, a gente vai botar uma mesinha aqui fora. Vai ficar bem legal. Então, daqui a gente está vendo lá a nossa sala de estar, certo? E agora, eu vou mostrar para vocês a nossa sala de TV. Vamos lá. Então, aqui. Estamos aqui. E sala de estar, né? Ali vai aumentar aquela parede, né? Vocês estão vendo aqui as colunas. Estamos aqui nessa fase. E aí, ali vai aumentar a parede. Essa porta aqui, ela vai dar na sala de vídeo. Sala de TV, que é onde vai ficar a galera. Vai ficar o Michel com os amigos dele, o primo, né? A gente com os nossos amigos. Aí, assim. Nessa parede aqui, vai entrar a televisão. Então, a gente vai botar sofás aqui, aqui. Aí, virando. Eu ainda estou pensando o que a gente vai fazer ali. Eu ainda não sei o que vai ser ali. Se vocês quiserem sugerir, estou aqui para aceitar a sugestão de vocês, né? Então, aqui é um corredor. Um corredor. Que tem, gente. Olha que legal. Uma clara boia. Por quê? Porque aqui não tem janela para lugar nenhum. Vai ser tudo porta. Então, não vai ter jeito. A gente vai ter que ter esse espaço aqui. Por enquanto, está essa telha, né? Porque a gente está em fase de obra. E não vai botar vidro agora. Quando tiver tudo nos acabamentos. Então, nós vamos botar um vidro ali, né? Especial. Algo ali próprio para o local. Então, entramos aqui nesse corredor. Aqui vai ser um lavabo, não. Um banheiro. Um banheiro. Estou doida para começar a mexer nesse banheiro aqui, gente. Vai ficar bem legal. E para cá é um quarto de visita. Esse aqui. Quarto de visita. Todos pé direito alto. Está vendo? Quatro metros. Quatro metros. Então, esse aqui é um quarto de visita, barra escritório. Aí, aqui é a janela. Olha só que legal. Dá essa vista aqui bem bonita. As árvores aqui do condomínio do lado. Aí, vindo para cá, gente. Ai, gente. É o meu quarto. Aqui, ó. É o meu quarto. E eu quis assim, ó. Com duas janelas. A cama vai entrar aqui. E vai ficar bem legal. Olha isso. Olha esse pé direito, gente. Apaixonada. Uma porta aqui de R$ 1,50. Olha lá a nossa cozinha. Nosso pátio. Então, a casa está toda interligada. Olha que legal. Olha que legal. Então, assim. O quarto é bem grande. Se eu não me engano, ele tem... Acho que aqui é R$ 4,30. Aqui que eu não me lembro. Mas ele é bem grandão. Deve ter quase 5 metros. Então, aqui vai entrar a cama. Certo? Aqui a gente vai botar dois criados mudos. Aquela parede ali também. Ainda não sei o que vai ser. Nessa parede aqui vai entrar a TV. Certo? E aqui, gente. É uma estantezinha embutida. Que eu pedi para o pedreiro fazer. Olha que legal. Vão entrar várias prateleiras aqui. E essa porta aqui é o nosso closet. Então, o nosso closet é bem grande. Como ele também é alto. A casa toda, né? A 4 metros desse lado aqui. Então, vai dar para fazer bastante prateleira lá para cima. Dá para botar um armário bem grandão. Essa porta aqui é o banheiro. A porta do banheiro. A porta do banheiro, que está dentro do closet. Está vendo? E esse é o nosso banheiro aqui. Bem grande também. Aqui vai entrar o box. Aqui vai entrar a pia. Aqui uma banheira. E aqui a nossa privada. Certo? Agora nós vamos lá para o quarto do Michel. Então, aqui, ó. A visão do meu quarto. Da porta do quarto para o corredor. Quarto de visita. Quarto de TV. Banheiro social. E quarto do Michel. Certo? Olha. Que quarto grandão. Quarto bem grande. Então, vou contar um pouquinho aqui desse quarto. Ele quis essa janelona aqui. Que vai ser... É... Vai dar, né? Para esse espaço aqui. Que ele quer bem iluminado. Aqui em cima vai entrar uma cama. Vai entrar uma cama. Porque ele vai aproveitar essa parte toda aqui de baixo. Para botar teclado. Que ele gosta de tocar. Botar o computador dele. Quando ele quiser, né? Colocar. Porque, na verdade. O computador dele vai ficar aqui, ó. Nesse cantinho. Ele quer uma mesa. Então, vai ficar aqui. Eu não sei como é que ele quer aquele pedaço. Mas... Aí, ele optou por ter também essa porta. Essa porta aqui. Que dá para o quintal. E aí, como a gente está ainda pensando o que vai fazer aqui nessa parte. Se vai ser deck. Se vai ser deck ou se vai ser alvenaria. A gente ainda não sabe. Mas, enfim. Mas, enfim. Aí, aqui... Nesse pedaço. É a porta do closet dele também. Estilo nosso. A gente entra aqui. Vai ter o closet. Bem grande também. E aqui, gente. Está fechado. Porque, por enquanto, é quartinho de ferramenta. Tá? Então, é um banheiro. Outro dia eu mostro para vocês. É o banheiro do Michel. E aqui, o closet dele. Olha. É bem grande também. Olha. Essa janelona aqui. Tem esse espaço. Então, ó. Vai ficar bem bonito. É bem grande. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha. Se inscreva no nosso canal. Ative os sininhos. Para acompanhar a gente. E ver os próximos vídeos. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês. O quintal. A frente, até o fundo. Tudo direitinho. Tá bom? Então, é isso, gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.